Vou fazer com vocês só a chamada aqui de abertura do arquivo, para conferir, tá? Daria dou mais um tempinho para vocês mexerem mais. É só conferir se está funcionando, tá? Então, para a gente abrir o arquivo, como que nós... Qual a chamada a gente tem que utilizar? MPI, mod, create... File, open. MPI, file open. Aqui eu vou utilizar o computador global, tá? MPI, mod. O arquivo que eu vou escrever, eu vou colocar como MyHunt, tá? Aí, o que tem depois? MPI, write-on. Tá, o que vai colocar MPI... Write-on. Então, como é que é o arquivo? Write-on, write-on. Vou colocar um FI. Mais o que é só isso? MPI, for null. Eu quero criar o arquivo também. Então, como é que é para criar o arquivo? MPI, hold? Create. Create. Beleza. E aí, simples. Vou passar a inf, que é null. Então, eu vou enviar a info null. E qual que é o que vai me devolver? FI. O FI. O FI. E é. O FI. Vai pegar. Vou botar um arquivo Light, o FI. X. Vai pegar. Lá no open. Vai pegar. FI. É o file handle, que é o que eu vou usar para fazer as outras operações. ele vai te retornar na OS vai fechar isso aqui já me abriu aqui se tu quiser conferir por acaso coloca a OR não deve dar em código de erro você não precisa fazer essa varia de divulgação aqui no código de erro mas tem sempre uma boa parte de você o senhor, depois o senhor falou com o nome do arquivo que tem um modo write-on e aí ele tem vírgula é um varia porque isso aqui que está passando é um inteiro, é um varia-me só aí quando você quer concacionar mais que um varia-me por aqui ele vai transformar isso aqui no valor inteiro que corresponde a create-on write-on a uma missão ele vai transformar ele vai transformar ele vai transformar a mortal deu asmães tem lim遠 vegetables ele vai transformar ele vai transformar Atenção E aí 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 E aí